Esse é um P.U. novo, que nós trouxemos nessa temporada. Quais são os diferenciais dele? Ele é um P.U. em croco, tá? É o lançamento dessa temporada, tá muito em alta nos desfiles agora, esses P.U.s com essa textura de animal. Além da textura de animal, vira aqui pra vocês verem, ó. Ele é apeluciado por dentro, então é realmente pro alto inverno, é muito quentinho esse P.U., tá? E aí a gente fez aqui uma calça bem clássica, botão encapado, que vai ser bem coringa aí nas várias coordenações. Bolso traseiro, que vocês amam, né? E ela com um shape bem skinny, que fica realmente muito coringa nas coordenações. Aqui, eu vou chamar a atenção de vocês, até pra quando vocês guardarem os P.U.s aí na loja de vocês, quando expuserem, no caso, sempre manter algo aqui, uma cartulina, um papel, porque se botar esse ganchinho direto no P.U., ou seja, qual for o P.U., ele vai marcar a peça e acaba danificando, tá? Por isso que a gente sempre trabalha com o clips, com um papelzinho, com uma cartulina, uma etiqueta, alguma coisa pra que não pegue esse gancho direto na peça, tá?